Para onde você está indo, porra? Volte para a sua equipe. Aquele cara já era. Granada! Cuidado com a granada de flecha. Eles me prenderam. Homem ferido, homem ferido. Morte confirmada. Vai com calma. Me encurralaram. Alguém atira naquele merda. Tem que ir. Vamos acabar com ele. Granada! Olá, putas! Aliados eliminados. Perdemos o objetivo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Os time abatido. Merda, homem ferido. Peguei um. Eu tô encurralado aqui. Temos minas antipessoal aqui. Eles me prenderam. Ele se foi. Levanta daí. Levanta daí. Lá vai a granada de flecha. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho.